E aí minha família, primeiramente um salvinho leal e sincero pra nós Mano, o vídeo de hoje é muita satisfação estar fazendo aqui minha família Quero estar apresentando pra vocês minha motinha nova Aproveitando, quero mostrar meus bens aí, que Deus abençoou E aí, tá preparado? Segue e me segue no Instagram, segue lá, link com detona Certo mano? Antes de mostrar a moto, quero dizer pra vocês que eu tô muito feliz mano Agradecer a Deus primeiramente e segundo a vocês aí E minha família né, não pode esquecer dela E aí, alguém já sabe que moto que é? Alguém já chutou? Comenta aí embaixo aí, que moto você acha que eu lancei mano? Não esquecendo, é a moto que vai entrar no lugar da MT hein Tá aqui, dá na mão do pai agora, deixa o pai mostrar Mano, chinelou o Trunks Dá atenção na moto nova minha família Tigresa Essa que é a moto nova minha família Quero agradecer a Deus primeiramente, antes de tudo Plaquinha das novas já parça Pra quem me segue no Instagram sabe que eu peguei essa peça ontem né Veio pra moto E aí, gostaram minha família da motinha nova? Só agradeço a todo mundo aí mano Se não fossem vocês, nada disso teria acontecido Quero deixar bem claro aí Cadê a chave da motoca? Vamos ligar aqui Vamos lá, meu carinho Vamos lá, meu carinho